Hoje, quem tentou ligar para celulares com código de área 11 sem o nono dígito não teve sua ligação completada. No dia 29 de julho, os celulares da área 11, que inclui a cidade de São Paulo e outros 63 municípios, ganharam o dígito 9 no começo do número. Até ontem, as chamadas com oito dígitos ainda eram completadas, mas já com aviso. A partir desta terça-feira, só são completadas as ligações que incluíram o nono dígito, independente do local de origem da chamada. As operadoras devem informar sobre a mudança em todas as ligações com oito dígitos até o dia 15 de janeiro de 2013. O nono dígito foi implementado na área 11 para aumentar a capacidade de números disponíveis de 44 para 90 milhões. A Anatel já informou que a mudança vai acontecer em todo o país, mas ainda não estabeleceu datas.